Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns dois anos Vamos sair da lama com os meus hits e ficar... Quero ver matar ele! 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 Pode ir pra mano, mata o JAP, que eu tô avante Você vai dar um pulo pro caixão, acho que você é jumper Tá ligado, tentando aqui comigo, meu mano, já não é revanche Porque você sempre apete um verso, meu mano Você tentando comigo, não pega na bala Tá ligado, passa com a rima, embala, já encaixa Nesse beat, vou tentando, meu mano, tá ligado Mas você não passa de uma beat nesse Vou mandando, tá ligado Pode ir pra to Até travando Mas eu não faço Tá porra, você parece o meu PC, sem maldade Você tem que atualizar o seu software Mas o JAP faz a rima, mano, de verdade E rimando agora, rimando, você não quer Você falou que eu sou jumper Eu sou o Alex Hunter Sabe por que rimando, você não inala Você quer falar de jumper Você não dá seus pulos, você só dá suas palas Você tá rimando, você não rela O JAP faz a rima, pesada, você é sequela Com certeza, mano, eu sou raiz, infeliz Enquanto nessa batalha é chocolate, você é Nutella Aê, vamos lá, mano Encaixando, pegando beat na mão Você é cuzão Mas já tu faz o verso de verdade Criatividade, mano Fazendo a rima agora Em questão, você é cuzão Sabe que eu faço a verdade Mano, porque agora esse aqui é o Hip Hop Daora, sua camisa tá escrito, seu nome Mas nunca se vai vestir a camisa do Hip Hop Uou Boa, boa, boa Ih, rapaz Chama É isso, vamos lá, quebrada O Aquabani, dono do celular Tem como dar uma comparecida aqui, por favor? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Stain Uou Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do JP Uou Tudo que vai Volta Aê, esse maldade Vamos colocar um trap agora Que só tocou bum-bap até agora Que delícia Bum-bap de qualidade Aê, 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 aê Bicho animado, sete geral Aê, tem, molequezinho Prr, querido Prr, ok, ok, ok Aê, dois Aê, dois Se tu ama essa cultura Como eu ama essa cultura Grita, viu, ok R.O.P.E. 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 Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê Eu falei que você tava travando tipo meu PC Agora entendi porque cena é comum Porque antes da batalha tá brisado certeza que esse alt é F1 Aê, você tá ligado que rimando é tranquilo? Já tá fazendo peço agora que é de fato Por isso, meu mano, você sabe que rimando agora, mano, é só o assassinato Sabe que vai ser dois a zero, rimando eu não espero Sabe que esse cara, mano, eu nunca tolero Por isso que eu te mato, mano, eu te desculacho R.O.P.E. 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 R.O.P.E.